E eu vi esse jogo no Apple Store e eu pensei, é muito bom, eu preciso trazer essa mulher também. E vamos ver como. Provavelmente vai ser horrível, né? Hoje não é o único que sou fã. O jogo é horrível. Eu vou ler todos esses livros em algum dia. O que é isso? Meu Deus, eu tremei mais um do mundo. Não, eu falei. Você jogou muito, mas eu tenho que trazer. E realmente... Vou amortar. Muito bom. Tá bom. Tá bom. O jogo é muito ruim. Eu tremei mais um do mundo. Ele vai sair de madrugada. E, eu tremei mais um doce. E, por isso, o mundo está ficando errado. E eu tenho que ver. E, por isso, o mundo está ficando errado. E eu tenho que ver. I'm going to kill you! Que pôs! Voltando aqui de novo, o que que é dessa vez? Sai da c... Deus, vai se... Vai se danar, meu Deus. Pega o meu da foto, não sei o que é. Isso é o meu dia. O que é o meu dia? O que é que é essa minha coisa? Tem que ter um gos em minha casa. Por favor, não me machucar, meu querido gos. O que está acontecendo? É o pior jogo da história. Agora eu estou cá. Se mudou de casa, não estava sozinha. Prometo que não há livro. Como não vai fazer? Agora estou um gato. Agora eu não vou colocar o bonitinho do gato. Eu vou colocar o meu e-mail. Não vou colocar o meu, não vou colocar o meu e-mail. O que é isso, né? Não, é um homem isso. Eu vou hangar você por seu tail, você rat. O que acontece se a gente for ver o outro está aqui? Provavelmente o julho é muito horrível. Estão chizando essa ideia. Estão chizando essa ideia. Estão chizando. Estou embugado, hein? Eu vou hangar você por seu tail, você rat. Estão chizando. O que aconteceu? 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 É isso aí, um pouco de rumo? Isso é você? Eu vou te dar a sua cabeça, você rap! Não é isso, bork! Gente, eu não tenho nada desse jogo Eu vou ficar por aqui, tchau